O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a mais um Noevo Debate. Hoje, esmiuçar as diversas facetas da violência dentro das instituições é o objetivo do nosso programa. Porém, além de termos um enfoque específico, se torna também necessário que o debate seja alargado para a percepção das políticas públicas, pois são elas que regem as relações que acontecem em âmbitos particulares. Hoje falaremos a respeito dos aspectos da segurança pública. Em nossos dias, observamos cada vez mais atitudes de confronto e supressão por parte das organizações públicas de segurança do que necessariamente garantir o papel assegurado pela Constituição de democracia e, claro, respeitando os interesses da população. Um assunto bastante complexo que passa necessariamente pela ética e pela filosofia que movem essas instituições e também, é claro, o fazer político brasileiro. Para falar sobre isso, recebo hoje o advogado e consultor em segurança pública, Marcelo Yugend. Ele já foi chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Paraná e assessor especial do secretário. Além de secretário municipal de segurança da cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Também, ele é autor do livro A Morte do Super-Homem, propostas para o enfrentamento democrático da violência e da criminalidade, publicado em 2008. Agradeço muito a sua presença conosco aqui hoje no Novo Debate. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. O senhor tem uma visão bastante ampla, que apontam soluções para o nosso problema, para os vários problemas de segurança pública que acometem o nosso país. Isso é muito interessante porque, muitas vezes, a gente acaba só vendo o problema, um problema complexo, e não consegue encontrar uma solução para isso. Eu gostaria de começar essa nossa conversa hoje fazendo uma observação geral que a gente vive uma grave crise de segurança pública no nosso país. É verdade. É preciso, para início de conversa, que se aponte esse fato. O Brasil tem hoje, na violência e na criminalidade, provavelmente o seu principal problema. Não há nenhuma dúvida que o país tem desafios os mais variados e os mais complexos. No entanto, não se pode ignorar que uma nação na qual 60 mil pessoas são vítimas de morte violenta dolosa todos os anos é um país doente de violência e de criminalidade. Nós matamos no Brasil, por ano, mais do que todas as guerras do Oriente Médio somadas. Assim que é preciso que se voltem os olhos para essa situação. Ela compromete a democracia. O país não pode ser democrático enquanto isso estiver existindo. E ela compromete o desenvolvimento, porque o custo da violência é enorme. Tanto para as instituições públicas, quanto para a sociedade como um todo. O problema é que, sucessivamente, os nossos governos federal, estaduais e municipais têm relegado essa questão. Não têm observado essa questão, esse desafio, com a necessária atenção. Nós não temos visto nenhum tipo de atitude que, pelo menos, denote preocupação efetiva com essa alarmante realidade. A última medida que, de algum modo, se preocupou com isso de uma maneira um pouco efetiva data de 2007, quando foi colocado em ação o PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que, pela primeira vez na história do Brasil, deu à questão um enfoque amplo, um enfoque de mexer, de olhar para as causas do problema, em vez de meramente atacar as suas consequências. Então, nós vivemos continuadamente o discurso da repressão, cada vez maior, continuamos a ideia de que mais violência, mais repressão, penas mais duras, execuções extrajudiciais por parte da polícia e, enfim, quanto mais violência e selvageria, mais a gente poderá estar perto de uma solução. Não é só que isso é uma coisa que repugna a civilização, mas é também claro que não dá resultado. Todos já perceberam que, quanto mais se endurecem penas, quanto mais se aumenta a repressão, menos se consegue sucesso no combate à criminalidade, que vem continuadamente se agravando. Certo, a gente tem no nosso país algumas das metrópoles mais violentas do mundo, inclusive a nossa cidade aqui em Curitiba acaba engrossando essa estatística, a gente observa, enfim, cotidianamente vários casos que acontecem cada vez mais próximos da gente e muito pouco é feito com relação a isso. Parece que a grande questão, muitas vezes, é aumentar o número de efetivos, aumentar o número de policiais, aumentar o número de viaturas, esse é o discurso corrente não só aqui, mas em todo o Brasil, me parece, como uma forma de propagandística, de se acabar com a violência. Que é o que eu digo, que é aumentar a repressão, aumentar a repressão, aumentar os meios repressivos. Eu digo a você que, eu não tenho certeza absoluta do número, mas, se não me engano, é alguma coisa como 10%. O Brasil é responsável por 10% de todos os homicídios cometidos no mundo. Isso me parece que deveria ser mais bem avaliado, porque a população brasileira não chega a 10% da população mundial, não chega nem perto, eu não conheço o dado, mas com certeza não chega nem perto disso. A gente pode pensar que as diversas injustiças sociais, o senhor fala sobre isso, são uma das formas mais básicas, digamos assim, fundamentais, eu quero dizer, de violência que se pode operar no nosso país. Eu costumo dizer que, apesar da cegueira e da falta de visão dos nossos governantes, o caminho existe, a saída está abaixo do nariz de todos. A causa, as causas da criminalidade são inúmeras, mas a gente pode começar por uma das mais importantes, que é a injustiça social. Não se trata, como pensam alguns, de criminalizar a pobreza. Ninguém está falando de que ser pobre significa ser criminoso, até porque sabemos que a grande maioria das pessoas despossuídas desse país não está seguindo carreira criminosa. No entanto, é absolutamente indiscutível que a desigualdade de oportunidades, a incapacidade do brasileiro de tratar com desigualdade os desiguais, é uma das raízes dessa violência endêmica que impere o nosso país. A pessoa das classes sociais mais desfavorecidas tem uma trajetória escrita, pré-escrita, pré-determinada que muitas vezes vai fazer com que não lhe sobre outra escolha. Eu tenho experiência prática disso, embora já tenha estudado também, teoricamente. Existem aqueles jovens que são marginalizados a ponto de entenderem que só lhe restam duas alternativas na vida. ou viver miseravelmente, indignamente, por quanto tempo puder, ou viver com alguma dignidade, com algum tipo de acesso à cidadania, à margem da lei. Eles só têm essas duas opções. Muitos optam pela segunda. Ocorre que se você oferecer uma terceira, que é uma vida digna dentro da lei, todos eles, a maioria esmagadora deles, pelo menos, vai agarrar essa oportunidade. Isso é absolutamente comprovado na prática. Nenhum jovem, nenhum jovem de 10, 11, 12 anos quer seguir a carreira criminosa. Os valores que lhe são naturais são os mesmos que os nossos. No entanto, isso acaba se transformando em uma opção legítima a partir do momento que ele percebe que dignidade nenhuma ele terá dentro da lei. Então, se você lhe oferecer uma terceira alternativa, que é uma vida digna dentro da lei, ele aceitará. E isso não apenas porque ele tem bons valores ou porque ele seja bonzinho. Também pelo fato de que ele sabe que essa vida digna fora da lei é breve. Ele sabe que morrerá antes dos 30 anos. A quantidade de jovens que vão para o tráfico de drogas e que vão para a marginalidade que morrem antes dos 30 anos passa dos 90%. Isso é comprovado. Então, é claro que numa vida digna dentro da lei, essa vida não terá o mesmo glamour, não terá os mesmos bens de consumo, o mesmo respeito, entre parênteses, medo, que impõe um jovem integrante do tráfico com uma arma na cintura. Mas o fato é que será uma vida com dignidade, com trabalho e que poderá se estender até a velhice. E que se deve pensar também no acesso. Me parece que isso é algo muito importante. É fundamental para essas populações a gente pensar o acesso àquilo que garante a Constituição, a educação, a uma vida plena, a uma vida digna, e não a repressão dada pela, digamos, segurança pública. É exatamente isso que eu chamo de terceira via. Você garantir essas coisas, esses bens e materiais da cidadania aos jovens, para que eles possam efetivamente usufruir de uma vida digna do lado de cada lei. Exatamente o que você está dizendo. Acesso a esses bens é a terceira via que eu estou te mencionando. Não pode ser de outro jeito. Só que você vê, eles não têm isso. Eles não têm essa perspectiva. Eles perdem, eles ficam na, muitos deles ficam na dúvida entre aderir ao tráfico de drogas ou ir jogar limãozinho na esquina. E se eles forem jogar limãozinho na esquina, eles estarão abrindo mão de autoestima, autorrespeito, identidade, porque todos passam por eles como se eles ali não estivessem. Estarão abrindo mão até da sua própria identidade. Enquanto que no tráfico ele recupera tudo isso com sobras. Com sobras. Muitos cedem. Tem uma questão interessante aí, que é a questão da meritocracia. Que é essa suposta igualdade que as pessoas teriam ao disputarem alguma coisa, seja uma vaga pública, seja uma vida toda. Em teoria, dentro desse discurso, todos teriam oportunidades iguais. Mas se a gente pensa nesse contexto, isso dificilmente ou não acontece mesmo. É evidente que não acontece. Eu sempre digo um princípio que é jurídico, mas que vale para toda a vida. Isonomia ou igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então você não pode colocar uma linha de chegada igual para todos quando a linha de partida é totalmente desigual. O cidadão que nasce filho de uma classe média, classe média alta e vai estudar em escolas privadas e tem família estruturada e tem acesso a todos os bens da cidadania para competir em igualdade de condições com um jovem que nasceu na favela, com família desestruturada, com pai alcoólatra, com incapacidade de pagar até pelo que vai vestir, pelo que vai comer, quanto mais pela educação, pela saúde e pela dignidade. Você não pode colocar essas duas pessoas numa linha de fazer um exame para uma universidade e dizer que as condições deles são iguais e vai passar o melhor. Porque não existe a comparação entre os dois para você poder dizer que um é melhor que o outro. Então a meritocracia é uma falácia, é uma balela que precisa ser entendida e que precisa ser também pensada. O que eu estou dizendo me parece que é inverter a lógica que vem nos conduzindo a esse resultado desastroso. A lógica da pura e simples repressão e da violência que se paga com violência. Você e a causa. A causa da violência, as causas são muitas, mas a desigualdade social com certeza, a injustiça social, a desigualdade de oportunidades com certeza é uma das mais importantes. Você trabalhar para suavizar essa desigualdade, para minimizar essa desigualdade, é sem nenhuma dúvida você atacar uma das principais causas da violência e a médio e longo prazo você poder arrefecer todo esse ímpeto que nós temos no Brasil em relação à criminal liberdade. Perfeito. Continuamos já falando sobre esse assunto, temos ainda alguns outros aspectos a serem conversados. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Olá, o Noivo Debate está de volta. Hoje estamos falando sobre princípios de segurança pública democrática com o advogado Marcelo Yugen, que também é consultor em segurança pública. A gente pode pensar também que a própria questão das nossas forças policiais e a forma como elas se encontram organizadas, elas contribuem a essa visão violenta, vamos dizer assim, que a gente passa na nossa sociedade, com a repressão, enfim, isso que estávamos conversando no bloco anterior. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu entendo, e não sou só eu, eu não estou sendo absolutamente original com isso, há estudiosos respeitadíssimos com os quais eu concordo, que o modelo policial brasileiro não só é ineficaz no combate à criminalidade, como ele, até pelo contrário, ele incentiva essa criminalidade. Nós temos no Brasil a cultura arraigadíssima do conflito como solução de conflitos, perdão, da violência como solução de conflitos. A atividade policial, ela é tanto mais meritória interna a córpores, quanto mais ela está impregnada da cultura do desforço físico. O policial brasileiro gosta de se entender como um guerreiro, gosta de se proclamar um guerreiro. E um guerreiro efetivamente é quem faz a guerra, e a guerra é a violência por natureza. Então, por trás disso está aquela filosofia de que o bandido bom é o bandido morto. Estão falado por tantos políticos por aí, né? Políticos, pela sociedade e pela polícia. E pela polícia, certo. Tanto que a polícia do Brasil é a que mais mata no mundo. E se matar bandido fosse uma solução, nós já estaríamos com tudo resolvido. Porque a nossa polícia é a mais letal do mundo. Argumenta-se que a nossa polícia também é vítima, e é verdade. Mas ela é vítima porque ela se deixou levar para a cultura da guerra. E na guerra, se mata e se morre. Então, o que acontece? Impera a lei do Otaleão. Você pode fazer uma pesquisa no noticiário. Cada vez que um policial é assassinado em algum lugar, no dia seguinte, N pessoas da classe mais vulnerável, suspeitas, entre aspas, ou não, serão executadas. Essa é a lei do Otaleão. Essa é a lei que impera na guerra entre a marginalidade e a nossa polícia. Você sabe, e se não sabe, fique sabendo, que o primeiro comando da capital, que hoje é a organização criminosa mais violenta e poderosa do Brasil, nasceu como uma resposta ao massacre do Carandiru. Quer dizer, nós temos uma interação entre o crime e a polícia, para ver quem é mais violento um com o outro. Até a estrutura criminosa, o senhor está citando o PCC, ela se fundamenta em algo que lembra muito também a própria estrutura... A hierarquia militar, a hierarquia. Exatamente. E daí entra muito essa questão da ação e reação, vamos dizer assim. Você vê uma isombrinha. Exatamente do que eu estou falando. Não se sabe onde começou. Quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. O fato é que a marginalidade e as polícias brasileiras estão em guerra, um matando o outro permanentemente. Não se pode dizer quem começou, mas eu tenho certeza de que eu sei quem pode terminar. É o Estado. O Estado, representado pela polícia, pode dizer basta e parar com o círculo da morte. Mas a par disso, veja, desculpe. Mas isso é uma questão muito delicada. Que ações estão sendo tomadas ou que podem ser tomadas nesse âmbito. Não me parece o interesse de absolutamente nenhum governo. E mesmo que interesse houvesse, é um longo caminho, difícil caminho, porque importam alterações culturais profundas. E como todos sabemos, a alteração cultural é a mais difícil de se obter. Mas paralelamente a isso, a essa cultura de violência que nós temos permeando, o meio policial, que se estende da polícia militar, as guardas municipais, você encontra guardas municipais com organismos tipo COP, tipo BOP, que, assim, adorando aquelas roupas que parecem o Rambos, recém-chegado. A par dessa cultura, nós temos também a estrutura. Toda a estrutura constitucional da segurança pública está equivocada. O modelo policial, no dizer de um grande estudioso, que eu admiro muito, a arquitetura institucional das nossas polícias, é absolutamente obsoleta, é absolutamente ultrapassada. Não tem a menor condição de dar certo. Nós não temos uma polícia. Nós temos quatro polícias. Cada uma com uma cultura diferente. Temos duas meias polícias, como diz esse mesmo estudioso, cada uma fazendo a metade do trabalho, a civil e a militar, que se odeiam entre si. Quando muito, se toleram. Quando muito, se toleram. Cada uma faz metade do trabalho. E faz mal feito, porque uma vive se metendo numa parte da outra. Nós temos dentro de cada polícia duas outras polícias, porque ambas são divididas em carreiras separadas. Ou você entra na carreira de base, ou você entra na carreira superior. E quem entra na carreira superior, efetivamente, já nasce chefe. Então, alguém que começou como delegado na semana passada, vai mandar num policial que já tem 30 anos na rua. É um conflito, digamos assim. É uma coisa inacreditável, porque o trabalho policial nasce na experiência. Então, o delegado passou no concurso aos 25 anos de idade e vai ser superior ao hierárquico do policial que já estava na rua antes dele nascer. A mesma coisa com a polícia militar. Quem faz concurso oficial tem 25, 26 anos, quando sai como aspirante, e vai comandar soldados com 25, 30 anos de rua, de troca de tiro com marginais. Um pode ter o conhecimento técnico, mas o outro tem a experiência também, que é muito importante. E tem o conhecimento técnico também. Em todas as polícias do mundo, as pessoas começam como simples soldado, ou como simples patrulhador de rua, patrulheiro de rua, e vão chegar ao comando da polícia. No Brasil não existe isso. Quem começa na base, no máximo, pode chegar até um posto intermediáriozinho. Isso é terrível, porque desperta ressentimentos. As duas polícias têm ressentimentos uma da outra, e dentro de cada polícia, a carreira de baixo tem ressentimento, ódio da carreira de cima, e esta, por sua vez, tem desprezo pela carreira de baixo. Com isso, você tem a incapacidade absoluta de resolver qualquer coisa. Adicione a isso o fato de que o delegado de polícia é um jurista e não um policial, e, portanto, ele se pretende um ocupante de uma carreira jurídica, quando a polícia é tudo menos jurídica, tem toda, claro que tem que ter toda a parte de assessoramento do Poder Judiciário, mas o inquérito policial é um anacronismo, uma jabuticaba, não existe no mundo inteiro. Em vez de investigar, fica se despachando papéis. É um cartório. Então você tem todos os ingredientes prontos para não dar certo. E aí quando a polícia, principalmente a polícia militar, se transforma em justiceira da sociedade, matando aquelas pessoas que ela entende que devam morrer, instaurando uma pena de morte sumária e informal, transformando-se em acusador, julgador e executor da sentença, contra todas as normas da civilização, essa polícia acaba fazendo o contrário do que se espera das instituições democráticas. Ela acaba vingando a sociedade quando, na verdade, o seu papel não é esse. O seu papel é o de garantir a paz. E aí se coloca a questão da desmilitarização. Polícia militar, a meu ver, é uma contradição em termos. Porque polícia existe exclusivamente para induzir a paz. E militar existe exclusivamente para fazer a guerra. Polícia militar é uma contradição. Eles são educados para a guerra, educados para o conflito, treinados para isso e glorificam isso. Agora, como que se pode caminhar nessa desmilitarização? O senhor, como alguém que já esteve no governo, já esteve próximo ao secretário de segurança, como que se dão essas negociações entre, digamos, o Estado e as forças policiais? A questão é política. É uma questão política em que, enquanto a sociedade majoritariamente não saia a pressão, não se mobilizar para pressionar que algum tipo de caminho seja tomado, os lobbies policiais e os lobbies militares são muito poderosos. No Congresso Nacional e junto aos governos, não existe a menor possibilidade disso mudar enquanto não se conseguir um contrapeso forte a esses lobbies. Nós temos hoje, tramitando no Congresso Nacional, várias propostas. A melhor delas é a proposta de emenda constitucional 51, de autoria do senador Lindenberg Farias, que cria a polícia única, civil, de carreira única. E que, com isso, ataca as mazelas do nosso modelo. Ela está lá, sendo discutida, já há três anos, e não andou nada ainda até agora. E eu tenho a impressão de que a chance de que ela venha a ser aprovada é muito pequena. Porque ela implica numa subversão radical do modelo, implica em mudanças constitucionais, acabar com a polícia militar e a polícia civil, criar uma polícia só, que pode ser municipal, que pode ser estadual, que pode ser federal, como em muitos dos estados mais desenvolvidos do mundo. E cada uma com competência definida pelo governante. A polícia municipal, com competência definida pelo prefeito, a estadual pelo governador e a federal pelo presidente da república, atuando em questões específicas que a legislação infraconstitucional pode definir. E sem todas essas mazelas. Agora, trata-se de uma mudança que requer que deixemos para trás nosso passado autoritário, nosso passado escravocrata, a herança da ditadura militar, que foi quem mais consolidou esse modelo, e que assim possamos reverter um processo que escancaradamente deu errado. Mas com essa configuração atual, enfim, de câmara, de políticos em geral, que tendem a um lado mais tradicional, vamos dizer assim, é possível que a gente tenha ainda muita gente eleita fazendo o discurso da bala. Claro, claro. A nossa sociedade não conseguiu entender ainda. A classe média, principalmente, não conseguiu entender a dinâmica. E quando você está num país, como eu ouvia no rádio, agora há pouco, quando eu vinha vindo para cá, que o nosso presidente só não renuncia de medo de ser preso, eu fico pensando que tipo de credibilidade nós temos para pensar em coisas efetivamente sérias que mexam com a estrutura do país. Quando o presidente da república vai à televisão para um pronunciamento nacional, se defender de ter sido denunciado como criminoso. Usar o espaço que o presidente da república tem como concedente do poder da comunicação para dizer que não é criminoso. Se a autoridade máxima é assim, como é que nós podemos pensar em mexer na estrutura do país? Eu tenho dúvidas. Sim. O senhor tem uma visão também bastante particular, vamos dizer assim. Na verdade, várias pessoas compartilham também dessa mesma visão, mas eu gostaria de ouvir um pouco isso do senhor, sobre a questão da liberação dos entorpecentes, que é algo que, na sua visão, contribuiria também para que a gente reduzisse esse quadro de violência? Essa seria a terceira medida fundamental, também utópica. Sem meias palavras, liberação absoluta e total de todas as substâncias. Produção, comercialização, distribuição, tudo. Consumo, tudo. Liberação absoluta. Com regras definidas. Evidentemente. A questão fundamental é, da proibição nasce o tráfico. E o tráfico é a violência. Por trás de 80% da violência brasileira, você tem tráfico de drogas. O tráfico é a violência. E o tráfico nasce na proibição. A proibição não se justifica, porque ela atinge uma droga, mas não atinge outra. A droga mais nociva, mais perniciosa de todas, é legal, que é o álcool. Como que você explica que o álcool que mata pessoas que não o consomem, seja legal? E, por exemplo, a maconha, que é absolutamente inofensiva comparada com o álcool, tanto para a pessoa que a consome, quanto para as outras, seja proibida. Onde que está o limite? Quem é que decide qual droga pode e qual que não pode? Então, quando você legaliza, quando você acaba com esse tabu, você, em primeiro lugar, respeita uma tendência humana. O ser humano usa substâncias alucinógenas desde que se ergueu sobre duas pernas. E aí impera a economia. Onde há demanda, sempre vai haver oferta. A demanda não para de crescer. O presidente norte-americano Ronald Reagan decretou a guerra às drogas há cinquenta e poucos anos atrás. De lá para cá, combate-se, 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 e o comércio e o consumo de drogas só faz crescer. É o mais amplo, mais profundo, mais caro e mais retumbante fracasso de toda a história da humanidade, o modelo de combate às drogas que a humanidade desenvolveu a partir da deflagração dessa tal guerra às drogas. Quando você reverte isso e complementa com a famosa política de redução de danos, você vai, a própria legalização vai financiar essa política. As pessoas que consomem vão poder ter muito mais acesso a alternativas. Você vê isso em países que já iniciaram esse tipo de caminho. Desde que foi legalizada a maconha no Uruguai, nunca mais ocorreu lá um homicídio por conta de tráfico de maconha. Nunca mais. E tantos outros exemplos, mundo afora, já está provado que o principal obstáculo que seria liberado, todo mundo vai querer consumir, é falso. O consumo não aumenta. Até porque, não liberado, quem quer consumir, consome. Não existe ninguém impedido de consumir. Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Então, se você legalizar, você coloca dentro da economia um faturamento que é, talvez, um dos maiores faturamentos do mundo e pode fazer a política de redução de danos. Veja o que o Brasil fez com o cigarro, que também é uma droga que ninguém pode explicar porque essa é lícita, aquela é ilícita. Então, o que que acontece? Você começou a fazer redução de danos com o cigarro. Nos últimos 30 anos, quanto se reduziu o consumo de cigarro, de tabaco no Brasil? Muito, muito. É significativo. Agora, traça um paralelo com a lei seca dos Estados Unidos. A proibição do álcool nos Estados Unidos gerou Al Capone. Gerou. Gerou a maior violência da história daquele país. No momento em que se permitiu o álcool novamente nos Estados Unidos, imediatamente a violência arrefeceu e diminuiu imensamente. Sabe? Está provado que é assim. A proibição gera violência. E, no caso, a gente teria que pensar a política sub-údica do país. O caminho é extremamente longo. Eu lamento muito que a gente não possa continuar, professor, porque o nosso tempo já se esgotou hoje. Mas eu agradeço muito a sua visão sobre esses assuntos e também a sua presença aqui hoje com a gente no Noevo Debate. Eu é que agradeço pela oportunidade. Espero que possa a gente caminhar um pouquinho, ainda que a passos lentos. Lentos, mas vamos chegar lá. Consistentes. Vamos chegar lá. Muito bem. Você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no nosso site noevo.org.br. Lembrando que o Noevo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Agradeço a companhia e até a próxima. Agradeço a companhia e até a próxima.